Boa tarde, boa semana, Bande Cidade, primeira edição no ar e como não podia deixar de ser, começamos com Política. Ontem foi um dia histórico para a política nacional. Aqui no Vale tivemos manifestações favoráveis ao impeachment em várias cidades. Em São José dos Campos, nossa repórter Débora Carvalho acompanhou toda a movimentação e registrou o sentimento dos joseenses antes, durante e depois da votação. A decisão da Câmara Federal em abrir o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff foi recebida com alegria e comoção pelos poucos manifestantes que restaram na Praça Afonso Pena, no centro de São José dos Campos. Para eles, valeu a pena aguardar as seis horas de votação. Foi uma grande satisfação. Agora tem que passar no Senado. Mas eu tenho certeza que o Senado não vai negar, porque a maioria venceu, foi a vontade popular. É isso que a gente esperava. O Brasil não merecia. Tamanha corrupção, tamanha mentira e enrolação, dizendo que era um golpe. Estou muito feliz e acredito no Brasil. Os manifestantes acompanharam a votação aqui em um telão que foi colocado na Praça Afonso Pena. Em cada voto, a favor ou contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, eles reagiam de alguma maneira. Eu voto sim! Então, a democracia, além dos 54 milhões de votos que foi a favor, é também vir à rua e pedir para sair quando o governo não satisfaz a vontade do povo. Após a votação, os participantes saíram da praça em um carro de som e foram até a Avenida 9 de Julho, onde alguns moradores da região celebravam os 367 votos favoráveis ao impeachment. O protesto em São José dos Campos foi contra o governo Dilma e começou logo pela manhã deste domingo, por volta das 9 horas, quando famílias, jovens e idosos, chegavam até a praça, vestido com as cores da bandeira do Brasil, cartazes, panelas e o fichulé, boneco em caricatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em algumas camisas, frases por um Brasil melhor, outras em apoio ao juiz Sérgio Moro e a favor do impeachment. Eles cantaram o heno nacional e alguns se emocionaram, como Luiz Otávio. A gente está vivendo um momento tão difícil no Brasil que a gente precisa realmente mostrar a nossa emoção, o nosso amor a essa bandeira aqui. É isso que a gente tem que fazer. Bom, em Taubaté, os manifestantes acompanharam a votação na Avenida do Povo. Depois da aprovação do processo de impeachment contra a presidente Dilma, o grupo fez passeata pela cidade. O clima era de festa. Na Avenida do Povo, uma grande bandeira do Brasil foi erguida pelos manifestantes que assistiram no local a votação dos deputados federais. Teve gente que até chorou. Foram 367 votos a favor, 137 contra, 7 abstenções e 2 ausências. Cerca de 100 manifestantes acompanharam a votação por um telão instalado no local. Eu estou muito feliz com o resultado. Eu saí de um trabalho, vim para cá para tentar contribuir e ajudar um pouquinho o nosso Brasil votando sim contra a presidente Dilma. Traz uma nova esperança, o que a gente precisava. Não está resolvido. O problema da corrupção ainda existe. A gente tem que continuar combatendo até chegar ao veredito, chegar a um governo que traga a segurança que a gente precisa. Teve gente que levou cadeira de praia para aguentar as seis horas de votação. Seria muito confortável estar em casa, no sofá ou na cama assistindo. Mas o gostoso é participar disso e confraternizar, né? Júlio César sentou no chão mesmo e trouxe o filho João Vitor, de 12 anos. Eu trabalho na indústria aqui em Taubaté. Houve muitos empregados e isso foi por conta desse governo que está acontecendo aí. Então eu vim aqui trazer meu filho para ele ver e para representar essa classe que também está desempregada hoje aí. Logo depois do resultado, por volta das 11h30 da noite, os manifestantes saíram em carreata pelas ruas de Taubaté e fizeram um buzinaço em comemoração à abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Agora o processo segue para a análise dos senadores e os taubatéanos prometem continuar cobrando. Isso é só o começo. O Brasil precisa de uma mudança e que a retirada de um governo que está com a corda no pescoço seja um exemplo para todos os corruptos do país. Vale lembrar que nessa votação realizada no Congresso Nacional, os deputados federais aqui da região, Eduardo Cury, do PSDB, e Flávio Augusto da Silva, ou Flavinho, do PSB, votaram a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em relação aos números, de acordo com a Polícia Militar, em Taubaté se reuniram 120 pessoas para manifestação. Já os organizadores contabilizaram 600 manifestantes. Em São José dos Campos, a PM não divulgou um número oficial. O ato teria reunido mil pessoas. Agora tem participação do telespectador aqui no Bande Cidade através do aplicativo Você na Bande Vale. O Fernando Cursino enviou fotos do protesto. Dá só uma olhada da concentração que aconteceu aqui em Taubaté, em frente ao batalhão da Polícia Militar, ali na Avenida Independência. Essa concentração que depois seguiu até a Avenida do Povo. O morador Eduardo Muniz também mandou fotos com bandeiras, máscaras, faixas. Os manifestantes percorreram as ruas do município e pediram pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Daqui a pouco tem mais imagens enviadas pelos telespectadores no aplicativo Você na Bande Vale sobre os protestos de ontem. Já baixou o app? É muito fácil. Está disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS. E ainda uma entrevista discute o futuro da sociedade em meio à crise política. Vamos mostrar para você já já. Não saia daí o Bande Cidade. Volta em instantes. Agora um e um.